Olá, pessoal querido! Tudo bem com vocês, gente linda? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia Bernardes e você está aqui no Império do Tarou. Gente, eu estou um pouquinho derrubada porque eu cheguei de viagem... Estou depenada aqui nos meus cílios. Eu cheguei de viagem no sábado e eu cheguei com uma crise de faringite muito forte. Estou tratando. Essa noite eu quase não dormi de tanta tosse. Estou tomando antialérgico, estou tomando chazinhos. Inclusive, aqui está o meu chazinho de hoje, chazinho de hortelã com mel e própolis. Muita água e estou com muita tosse. Então, se eu tossir durante o vídeo é por conta dessa faringite alérgica. Então, vamos que vamos com o vídeo mesmo porque eu não quero deixar de gravar para vocês. O indicado seria eu não gravar, repousar a voz, ficar de boa. Mas eu não quero ficar sem gravar, então eu vou gravar com muito amor e carinho. Estou transbordando aí depois dessa viagem linda que eu fiz, tá? Então, a Ariês, hoje é terça-feira, né, gente? Ainda estou meio fora do prumo. Hoje é terça-feira. Terça-feira é um dia regido por Marte. Marte é o regente de Ariês e é o dia aí do vídeo de vocês para os próximos dias, tá bom? Se você não é inscrito, corre, corre e já se inscreve também aí no canal para você não perder nada, nenhum vídeo, nenhuma novidade. Esse mês é Halloween e também é aniversário do canal e eu trago para vocês muita coisa nova, muita coisa legal. Me segue também lá no Instagram, arroba Império do Tarô. E tem dois grupos meus aí que a gente vai começar no dia 10, com as inscrições abertas até o dia 9, não fica fora. Na descrição do vídeo tem todas as informações, tá? Queridos e amados arianos, sol, lua e ascendente, minha amada espiritualidade, minha amada deusa. Aqui fala de perdão aí no amor, acerto, ajustes, tá? Em relação ao amor. Você que foi abandonado de alguma forma por alguém, de alguma forma se sentiu abandonado, a verdade virá à tona pra você, tá? Aqui também pode até assim, você perdoando algo que não deu certo e que estava bloqueando o amor na sua vida, tá? É o momento aí de você perdoar. Se conecte bastante com a sua intuição, Arias. Intuição fortíssima. Então, mantenha essa conexão, dê atenção, tá? Repita, crie um padrão repetitivo, benéfico na sua vida de gratidão. Então, repita, 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 repita. Às vezes a gente cria padrões repetitivos negativos, né? De reclamar, murmurar e um monte de coisa. Então, pra você, é o momento aí de você repetir a gratidão. Então, crie esse padrão repetitivo aí pra você, tá? Agradeça, 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 quanto mais, melhor. Vamos ver aqui. Aria, São Lu e Ascendente. Energia da semana aí para os meus amores. Flexibilidade, ó só. Ontem eu conversei com a minha filhinha Ariana, a Isabela, mamãe ama. E ela falou exatamente disso, o momento aí em que ela precisou ser flexível por conta de um problema aí relacionado ao trabalho dela, né? Então, ela precisou ser flexível pra que as coisas fluíssem, pra que ela tivesse paz. Não ia adiantar ela chutar o pau da barraca, xingar e tal. Então, vamos ter aí essa flexibilidade, tá? Mente, a mente de Aries, rendição. Ai, que delícia. É o momento aí em que você está se rendendo, né? Eu acho que é o momento que Aries vai preferir ter paz do que, às vezes, sabe? Não tem uma frase que fala? Melhor ter paz do que ter razão, né? Então, você está, a sua mente, ela está pedindo tipo, arre, você está se rendendo. Eu sinto que Aries está nesse momento zen, de entrar numa harmonia zen, num equilíbrio, né? Então, você está abrindo mão, às vezes, de muita coisa pra que você tenha paz, principalmente na sua mente. Vamos ver o coraçãozinho, independência, ó. Então, estão aí se libertando, né? De todo apego. Apego a relacionamentos que não deram certo, apego ao passado e até mesmo apego a coisas materiais, apego à família. Então, Aries está, nesse momento, muito assim, livre, leve e solto, né? Soltando, sabe? Não quero mais é ter paz, né? Não quero, sabe? E, ó, o regente de vocês está quase entrando em retrogradação, né? Essa retrogradação de Marte aí vai acontecer no signo de gêmeos. E, quando Marte fica retrógrada, é quando realmente dá um tempo, sabe? Marte é o guerreiro, né? É o grande lutador. Então, ele entra em retrogradação, todo mundo fica assim, meio que lerdo, entendeu? Isso é legal, né? Depois eu vou falar aí sobre essa retrogradação. O que pode bloquear a felicidade de Aries nos próximos dias? O que pode bloquear a felicidade de Aries nos próximos dias? O seu ego espiritual. Então, é aquela coisa de você, às vezes, ou se deixar ser manipulado ou manipular as pessoas, né? Aí, pelo seu ego. Então, aquela coisa de sempre ter a razão, de sempre ser o certo, de sempre ser o melhor, de sempre ser o que tá no caminho certo. Então, vocês fazem muito bem em abrir mão disso, sabe? Prefiram mesmo ter paz do que, às vezes, ter razão. Então, não entre em base. Saiba que, assim, todo mundo tem a verdade. Porque a verdade é a de cada um, né? Então, eu não posso, por exemplo, impor um caminho espiritual pra alguém e eu, na minha soberba, eu achar que eu só estou com a verdade, né? Que é só assim que Deus se manifesta. Gente, tem uma grande arrogância. Deus, ele se manifesta da forma que ele quiser, aonde ele quiser. Deus está em todos os lugares, em todas as religiões, em todas as pessoas estão certas. Porque se você tem uma verdade, ela é a sua verdade. Ela pode não ser a minha, amém, mas é a sua. Então, vambora. Tá beleza. Cada um com o seu rolê, cada um com a sua verdade. O importante é aquilo fazer bem pras pessoas, né? Então, é isso. Aries, vamos mais aqui. Vamos mais aqui. Energias gerais para meus arianos. Energias gerais para meus arianos. Para os próximos dias. Aries, a lua e a semente. É o momento de descansar. Olha que delícia. Quatro de espadas, né? Gente, olha a minha unha. Que horrível. Não reparem, tá? Eu cheguei de viagem e não tive tempo mesmo. Nem coragem. Eu ia hoje, não consegui ir de manhã. Enfim. Preste atenção na minha mensagem. Não olhe para as minhas unhas. Quatro de espadas. É o momento de você descansar. Dormir bem. Dormir melhor. Se recolha mais cedo. E vocês estão muito nesse momento de recuperar as energias. A força. Sabe? E soltar. Nada de apego. Nada de preocupação. Você quer ter paz na sua mente, né? E isso é muito bom. Eu realmente estou nessa vibração. A Aries é minha lua. Soltar principalmente, ó. Cinco de copas. Aquilo que não deu certo. Para que ficar lamentando, né? Ai, que aquele relacionamento. Não deu certo. Foi. Ai, que aquele negócio. Aquele trabalho. Aquele projeto. Aquilo. E antes eu era assim. Enfim. Acabou. Não vou mais sofrer por isso. Vou me dedicar. Vou me dedicar a coisas novas. Vou buscar a minha transformação. Vou fazer com leveza. Vou construir o meu império. Vou construir o meu futuro. E com esse oito de ouros aqui. Fala que o universo vai me recompensar. Aries. Eu sinto que é muito momento aí de agradecer a casa. Agradecer não. Perdão. Arrumar. Organizar. A casa. Colocar a casa em ordem, tá? O oito de ouros. Ele fala muito dessa energia de organização. Organizar a vida financeira. Organizar o trabalho. Organizar os seus ambientes. Organizar aí os seus sentimentos. Organizar a vida, tá? As transformações, elas acontecerão de uma forma leve, fluida, legal, gostosa. Vamos ver agora finanças para meus arianos. Finanças aí para os próximos dias. Finanças para a Aries. Uau! Mira que rica. É o imperador. Energia ariana, né? Conquista. Vambora conquistar, né? Eu conquisto. Eu posso. Eu quero. Eu chego lá. Eu conquisto. Eu conquisto. Se quem quiser cortar as minhas asas, saiba que eu aprendi a voar. É mais ou menos assim que Aries está. Se não vai por terra, vai pelo ar. Vai pelo fogo, vai pelo mar. Mas que Aries vai, vai. Ser líder, comando, ó. Comandar. O imperador, ele é empoderado. Ele é líder, né? Então, vai lá, Aries, nessa sua força, buscar o seu dinheiro, buscar a sua riqueza. E é exatamente isso que eu vou fazer nos 21 dias de limpeza financeira com os arcanjos, tá? A gente começa dia 10. Serão aí 21 dias de tiro, porrada e bomba espiritual para destravar a sua vida. Então, ó. Participa em inscrição até o dia 9. Vamos ver trabalho para quem já está trabalhando. Trabalho para quem já está trabalhando. Uau, mira. Rei de ouros. Aries vai, se ainda não entrou, vai entrar aí num momento muito bom. Financeiramente e profissionalmente, tá? De conquista, sucesso, fazer dinheiro, ganhar dinheiro, estratégias. E é como se vocês estivessem aí com o toque de Midas, né? Até use aí, sabe, nos próximos sete dias o arquétipo de Midas. O arquétipo de Midas, você pode ativar ele assim, ó. Pesquisa moedas de ouro, pesquisa até mesmo uma figura do Rei Midas no Google. E aí você escolhe uma que você goste, coloca na tela do seu celular, tá? Quando você olha, você se conecta, você já está ali ativando. Quando um arquétipo vem é porque, na verdade, ele já está ativo em nós, tá? Então, é um arquétipo aí, né? O arquétipo de Midas que você pode usar nos próximos dias, que vai te ajudar, tá? Trabalho pra quem está buscando. Pra quem está buscando trabalho. Uau, Rei de Paus, ó. Mira aqui tudo. É a força. Rei de Paus é o Rei do Elemento Fogo, né? Então, é aquele Rei que dá força, estratégia, vontade. Você não desiste, tá? Você enfrenta tudo, vai até o fim. Usa vermelho. Usa muito vermelho aí essa semana. Quem está buscando trabalho, usa bastante vermelho, tá? É uma cor que vai te dar empoderamento aí no trabalho. Visibilidade, tá bom? Vamos para amorzinho. Amorzinho para quem já está em um relacionamento. Amorzinho para quem está em um relacionamento. Novos inícios, tá? Quem tiver que finalizar, vai finalizar de boa. É um momento aqui de mudança, de liberação. Então, relacionamento que não estiver bom, não estiver te agradando, sabe? Você não vai ter saco para aguentar, não. A Aries está muito nessa coisa de mandar para casa, né? Se livrar de problema, de peso, de pendenga, tá? Então, aqui fala de finalizações e um novo momento, uma nova fase. Parece-me que a Aries aí andou atrás muito tempo. Então, eu sinto assim. Por muito tempo você andou atrás, você lutou por esse relacionamento. Você quis ficar bem, você deu chance, deu oportunidade. Agora é como se tivesse aí, né, finalizado o jogo. Você não quer mais. O problema é que você não quer mais. E é chegado o momento de realmente, né, sair fora, tá? E aqui fala, ó, de abertura, né, do coração. O seu coração está aberto, tá? Mesmo as pessoas que estiverem aí finalizando relacionamentos, seu coração está aberto. Você não vai trancar o seu coração. Porque você está bem, você sente que você fez tudo. Você sente que você fez a sua parte. E tem pessoas te olhando, tá? Tem pessoas te olhando, te vigiando, te stalkeando. Eu vejo aqui muita conversa e muita comunicação aí também essa semana. Amorzinho para quem está solteiro. Vamos ver aqui, amorzinho para quem está solteiro. Cuidado com pessoas falsas, tá? Cuidado aí com pessoas falsas. Pessoas que estão usando máscaras. Não estão sendo verdadeiras. É um momento muito poderoso de revelação. Então, assim, nada vai ficar muito tempo encoberto, escondido também, diárias, não. Logo vem a tona, logo mostra. Você está forte. E é tipo assim, hein? Você tem que dar as cartas, tá? Então, assim, alguém pisou na bola, não dá nem, assim, possibilidade de dar uma segunda chance. Já dá aí um truco, né? Na pessoa. Seis mil ladrão, dez mil ladrão, truco, tchau e benção. Passa a régua, né? Você é como... Eu sinto Ares como se Ares estivesse repetindo para si. Você está sendo persistente no sentido de... De eu quero o que é bom. 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 Você está persistindo e repetindo para si mesmo essa verdade, né? Porque você, literalmente, cansou de tomar no... Eu sinto Ares muito de saco cheio e, assim, cansei de tomar lá. Quero tomar lá, mas não. Mas, olha só, tem aqui situações do passado que ainda precisam ser resolvidas, tá? É. Situações do passado aí dentro de você que ainda vão ser resolvidas aí nos próximos dias, ok? Então, aqui fala de movimento, progresso, tá? E, assim, busque mesmo essa liberdade. Viva a sua vida e repita nisso mesmo. Por quê? Se você não resolve aquilo que não foi bom, né? Se você não resolve situações que ficaram resquícios, ficaram sobra dentro de você, você vai atrair pessoas assim, ó. Pessoas que são falsas. Por quê? Porque você teve um relacionamento com uma pessoa que foi falsa, te traiu, te enganou. Você sofreu muito, mas você ainda não zerou isso dentro de você, tá? Então, eu vejo que vocês estão no caminho certo. É muito legal. Repita mesmo isso. Eu quero o que é bom pra mim. Eu quero o que é bom pra mim em todas as áreas. Amor, amizade, tudo, sabe? Família, né? Tudo, tudo, tudo. É um caminho de crescimento que eu sinto que vocês estão passando. Vocês estão evoluindo muito aí essa semana. E é muito lindo, tá? Então, é muito melhor você ficar sozinho do que acompanhado de embuste de tranqueira. que vai sujar a sua energia, que vai te chatear. Então, se você detecta que a pessoa não é legal, ó, passa a régua bonitinho. Bonitinho mesmo. Segue em frente, tá? Que você está aí trilhando o caminho certinho pra encontrar algo que é muito bom. Foca no trabalho, foca no amor, foca em você, se cuida. Sabe? Se cuida. Vocês estão no momento aí de se cuidarem. Vamos agora para a mensagem oráculo para meus arianos. Mensagem oráculo para a Aries. Elixir da vida. Ouça. Então, olha só. É o momento de ouvir o seu coração, a vida. Ouvir a natureza, ouvir Gaia, ouvir a espiritualidade. É como se você fosse aí ganhar um elixir para a sua vida. É um elixir, é uma bebida sagrada que vai te dar vida. Vai fazer com que você cresça, floresça, tenha paz na sua jornada. Muitos aí vão iniciar novas jornadas, tá? É o momento de iniciar novas jornadas. E a espiritualidade está com você, Aries. Então, é isso. Amores da minha vida, ó. Amo vocês. Super beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.